No dicionário a palavra afinados vem do verbo finar, que vem do latim finis, que significa acabar, finalizar, encerrar. O dia de finados lembra sim o fim da vida de pessoas que amamos, mas também é visto como um momento de encontro com Deus. E a gente recebe hoje o padre Marcelo Martendal, parco da Catedral São Paulo Apóstolo. Boa tarde, padre. Boa tarde, Vanessa. Boa tarde a todos vocês que nos acompanham nesse dia de finados. Aqui no Ver Mais, satisfação de podermos estar juntos e falarmos sobre essa data que tem um valor para cada um de nós também. Padre, já começamos falando um pouquinho do significado dessa data de finados. Como que a Igreja Católica vê essa data? Estamos nesse mês de novembro, o dia primeiro, nós celebramos o dia de todos os santos. E hoje fazemos memória dos fiéis falecidos. E aqui dentro daquilo que é uma compreensão teológica, a comunhão dos santos, a gente fala a igreja triunfante daqueles que já estão na glória de Deus. A igreja padecente, aqueles que passaram e estão na realidade da morte. E nós como igreja militante. Nesse dia, a gente então é convidado a dirigir nossas orações por aqueles que faleceram. Sobretudo aqueles que estão no purgatório, que seria uma etapa de purificação, para que possam estar na plenitude da glória de Deus. Então, a morte, para nós cristãos, ela não tem a palavra final, não é o fim de tudo. Mas nós queremos a morte como uma passagem, porque nós queremos um Deus vivo, nós queremos na ressurreição. E é esse o sentido de toda a tônica também dessa celebração. Então, passamos pela morte, mas para poder estar na plenitude da vida junto de Deus. E como fiéis desta igreja peregrina, então a gente eleva a Deus também nossas preces, nossas orações, pela vida eterna dos fiéis falecidos. Por falar em orações, quais orações a gente deve fazer na data de finados, para essa homenagem aos que se foram? Isso. Então, nesse dia somos convidados comum, que as pessoas visitem os cemitérios. É uma das práticas que é convidada para esse dia. Mas também a oração, então, a Santa Missa. As missas são celebradas nesse dia pelos fiéis falecidos. E é importante ter presente que a gente pode alocar a indulgência plenária pelos falecidos. E como que a gente alcança isso? Tendo feito a sua confissão, no dia, então, fazendo a comunhão sacramental, isso é participando da Santa Missa, visitando o cemitério, rezando na intenção dos falecidos e também na intenção do Santo Padre, o Papa. Um Pai Nosso, uma Ave Maria, a oração do creio e esta oração, e aí não tem uma oração específica, mas uma oração que a pessoa pode fazer, até mesmo mentalmente, pelos falecidos. A programação do dia já iniciou cedo, né? Isso. Então, tivemos na Catedral, já a missa pelas nove horas da manhã, no cemitério São José, nove e meia da manhã. E ainda agora, quatro da tarde, temos uma missa no cemitério Jardim da Saudade, ali próximo da BR-470. E ainda, às sete da noite, missa também na nossa Catedral. Essa missa também é transmitida, quem não puder comparecer, consegue acompanhar de casa, né? Isso. Todas as transmissões sempre no site da Catedral, catedraldebluenau.org.br. Que tem ali, ao vivo, você pode acompanhar. E essa missa vai estar sendo também ali transmitida. Padre Marcelo, a Igreja Católica comemora, né? Celebra o dia de finados. Outras religiões também celebram essa passagem, né? Essa homenagem aos mortos, né? Isso. Então, cada religiosidade vai vivendo alguma forma de celebrar, né? A Igreja marca desde o século III, 13º, melhor dizendo, então, definido nesse dia 2 de novembro. Essa ligação também com o dia 1º, né? Mas cada forma de religiosidade vai vivendo também uma forma de vivenciar essa memória dos falecidos. Essa data, a gente acaba lembrando mais dos que se foram. Mas quem fica, fica com muita saudade. Vive o luto, né? De que forma que a Igreja Católica acolhe as famílias, as pessoas que estão em luto? Isso. Então, a gente recorda dos falecidos. Claro que lembrar dos falecidos faz lembrar uma realidade nossa, da nossa finitude também. É certo de que um dia passaremos pela morte, mesmo que a gente, às vezes, não goste muito de lembrar desse aspecto. Mas é certo. E a gente deve viver esta vida, à luz da palavra de Jesus, sempre preparados para que ao chegar ao momento da morte, possamos passar por ela na dignidade de Filho de Deus que somos. No batismo que recebemos, recebemos ali a semente já da vida eterna. Então, esse é um dos aspectos que leva também para a nossa reflexão nesse dia. Mas a realidade da morte mexe com os sentimentos, mexe com as emoções. Muitas vezes, tantos questionamentos no luto, quantas vezes, alguns vivem, um momento, às vezes, de uma revolta com Deus, por não compreender a circunstância da morte também. Como já colocávamos no começo aqui da nossa fala, nós cremos na morte não como fim de tudo, mas como momento de passagem. Então, aqui está a luz de toda esta realidade. E somos convidados a viver este luto dentro da nossa dimensão também espiritual, religiosa. E um dos aspectos, então, é a oração. A igreja, então, acompanha, seja ali no momento do funeral, aquela celebração que é feita, onde a gente reza pelo falecido, mas reza pelos familiares também. Depois, é muito comum, e a gente somos convidados a celebrar a Santa Missa, então, o sétimo dia do falecimento, 30 dias de falecimento, são momentos que a família, a pessoa é acolhida ali na igreja. Então, toda a força que sabemos tem a oração. E muitas famílias, às vezes, até mesmo por vizinhança, acabam se encontrando nesses dias para rezar. Na cidade, a gente, às vezes, acabou perdendo um pouco esse aspecto. É mesmo. Algumas comunidades mais interior, eu sou nascido em Luiz Alves, ali ainda é comum, assim que a pessoa falece por nove dias, se encontram na casa da pessoa que era falecida, rezando com a família. Fazem essas orações. Fazem essas orações. Então, toda a força que vem da oração, e essa questão de a gente ter pessoas ao nosso lado, que são momentos delicados, difíceis, às vezes não tem uma palavra específica, mas aquela questão da proximidade, do afeto é muito importante. É uma forma de viver esse luto com amor, com acolhimento, com outras pessoas rezando por perto, né? Isso. Padre, essa questão da aproximação da religião, a gente fala mais aqui da Igreja Católica, né? No momento de perda, sentir esse amor facilita a compreensão de que é apenas uma passagem, como a gente falava? Sim, essa assistência espiritual, essa questão da oração, de ter essa presença da Igreja, sem dúvida a gente sabe que ajuda muito como viver este momento, né? Padre, muito obrigada pelas informações, por esclarecer mais pra gente sobre o dia de finados, que é um dia delicado, mas que é vivido de uma forma celebrado pela Igreja Católica, de uma forma com homenagens, uma forma muito bonita, pra que essa pessoa que era tão amada, né, continue sendo lembrada dessa maneira. Muito obrigada, Padre. Dinato, e a gente costuma dizer, é pra ser um dia não de tristeza, um dia de lembrança, sim, de saudades, de fazer memória, né? Mas que a gente possa viver, então, com esta luz da ressurreição, a luz da nossa fé. Obrigado também pelo espaço e Deus abençoe a todos. Amém.